Olá pessoal, eu sou o Waldir Braga, doutor em Fisiologia e Maratonista e este é o canal Corrida e Performance. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a importância da frequência cardíaca máxima. Um parâmetro muito simples, mas é um dos parâmetros mais subdeterminados, mal determinados e que pode atrapalhar muito a vida do corredor se ele não for determinado de maneira correta. Então fica comigo até o final, esse vídeo está bem bacana, tem muita coisa legal. No final eu vou mostrar uma técnica bem simples para que vocês conheçam de vez a frequência cardíaca máxima de vocês, tá bom? Então vocês que já conhecem o canal, já gostam do canal ou que está chegando aqui pela primeira vez, já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, são atitudes pequenininhas, bacanas, não custa nada, ajuda o canal a crescer e eu fico cada vez mais motivado para trazer conteúdo de qualidade para vocês, tá bom? Então vamos lá, sem enrolação, vamos falar sobre a frequência cardíaca máxima. Professor, o que é a frequência cardíaca máxima? A frequência cardíaca máxima é aquela frequência, o número de batimentos, o máximo que o seu coração pode atingir. Para quê? Para distribuir sangue, para os tecidos, em especial ali para quem corre, para a musculatura que está trabalhando, que está contraindo, relaxando. Então quanto mais acelerado o coração bate, via de regra, mais sangue elegeta. Claro que tem aí uma limitação fisiológica e chega um momento que isso nem sempre vai ser verdade, mas para facilitar o entendimento, quanto mais rápido o coração bate, mais sangue elegeta. Cada um de nós tem a nossa frequência cardíaca máxima, capacidade máxima de batimentos do coração. E isso vai mudando de acordo com a idade. A tendência, na grande maioria das pessoas, é que o número de batimentos máximo, ele diminua com a idade, mas em alguns poucos indivíduos ele pode até aumentar. E aí existe uma regrinha que a gente aprende desde cedo, que é a mais básica e a mais errada que existe, que é aquela do 220 menos a idade. Então, por exemplo, se eu tenho 50 anos, 220 menos 50, minha frequência cardíaca máxima vai ser 175. Ou se eu tenho 30 anos, 220 menos 30, minha frequência cardíaca máxima vai ser 190. Qual o problema com isso? Até Jack Daniels dá dois exemplos. Não sabe o que é Jack Daniels? Jack Daniels é esse cara aqui, ó, da fórmula da corrida de Daniels. É o nosso papa da corrida. E aí ele dá dois exemplos. Eu estou rindo porque eu estava procurando o livro aqui na minha mesa e não sabia onde estava. Mas o que Jack Daniels fala? Ele diz que trabalhou com dois atletas. Um de 30 anos, cuja frequência cardíaca máxima dele era 148 batimentos por minuto. Se ele botasse lá na fórmula 220 menos 30, 190. Se ele pedisse para o cara correr a 86% da frequência cardíaca máxima dele, ele esperaria que o cara correr seria 164, 165 batimentos. Mas a máxima era 148. Então esse cara ia morrer, ia fumaçar e não ia chegar a 168 batimentos nunca. Um outro caso, ele dá um exemplo de um cara de 50 anos, que a frequência cardíaca máxima dele era 192. No caso desse cara, se ele pega esse cara que a frequência cardíaca dele era 192, um cara de 50 anos. Se ele joga na fórmula 220 menos 50, ia dar o quê? Ia dar 170 batimentos. Só que a frequência máxima real dele é 192. Se ele botasse 86%, esse cara, nessa intensidade proposta, ia ter que correr a 148 batimentos por minuto. Mas a frequência cardíaca máxima dele é 192, está lá em cima. Então esse cara estaria ali, por exemplo, em Z2, no máximo Z3, muito provavelmente em Z2, mas a intensidade era para ser Z4, e o Z4 estaria lá em 167, 168, também estaria errada. Entenderam? Está fácil compreender? Deixa eu dar duas dicas para vocês antes de eu falar da técnica, para poder estabelecer de maneira fácil a frequência cardíaca máxima. Meus dois livros, Cérebro do Maratonista, Pilares da Performance Humana, o WhatsApp está aqui embaixo. Não preciso nem falar que ajuda muita gente a correr bem no Brasil todo. Quem já comprou, já se beneficiou. Se você ainda não comprou, não adquiriu, você está perdendo essa chance. Depois não vai dizer que eu não avisei. Vamos lá. E aí, o jeito correto, o jeito preciso, padrão ouro, para determinar a frequência cardíaca máxima, é no laboratório, fazendo o teste de ergoespirometria, desde que você dê o seu máximo no teste, porque até o padrão ouro pode ser furado, e um dia eu vou gravar um vídeo só sobre isso para vocês. Mas existe uma maneira mais simples, 0800, não custa nada para você determinar a sua frequência cardíaca máxima. Sabe como é? Vocês vão pegar uma ladeira, que dê para correr pelo menos durante dois minutos nessa ladeira. Então tem que ser uma ladeira de um comprimento considerável. E aí vocês vão fazer intervalos de dois em dois minutos nessa ladeira. Subo dois minutos, correndo mais forte que eu posso. Quando chegar lá no alto, olha a frequência cardíaca. Desço a ladeira trotando, subo de novo dois minutos no meu máximo. Quando eu chegar lá no alto da ladeira, depois de correr dois minutos, olha a frequência cardíaca. Aumentou mais um pouco, eu posso ainda não estar na máxima. Subo a terceira vez. Subi a terceira vez, olha a frequência máxima, aumentou mais um pouco. Tem que continuar subindo. Quando eu subir a quarta vez e olhar e não mudar mais, eu posso até subir a quinta. Eu vou estar sempre chegando no mesmo número. Esse número, então, é a frequência cardíaca máxima de vocês. Um valor muito mais preciso de frequência cardíaca máxima do que simplesmente fazer 220 menos a idade. Tem gente que ainda faz 220 menos a idade, multiplica por 0,7, inventa vários artifícios. Mas biologia não é matemática. Cada indivíduo funciona de uma maneira. Eu sugiro que vocês testem a frequência cardíaca de vocês. E aí isso vai facilitar depois todo estabelecimento de treinamento. Treinamento por zona de frequência. Você às vezes perde o sinal do GPS, mas conhece a sua zona de frequência numa prova grande, por exemplo. Pelos batimentos você consegue manter o ritmo e saber que você está dentro do planejado, sem exagerar, sem estar no pace errado. Então é muito importante, tá bom? Estão gostando do vídeo? Como eu já pedi desde o início, não custa nada. É 0800. Se inscrever no canal e dar o like. A gente está quase chegando em 10 mil inscritos. Já já a gente vai fazer uma grande festa, uma grande live. Eu conto com vocês, tá bom? Agora deixa pra mim aqui nos comentários. Eu quero dois números de cada um de vocês. Bem simples. Idade, frequência cardíaca máxima. Idade, frequência cardíaca máxima. Idade, frequência cardíaca máxima. Por quê? Eu vou fazer um gráfico e vou postar lá na comunidade do canal. Idade, frequência cardíaca máxima. E ver se bate com a tabela do 220 menos a idade, tá bom? Vou publicar esses dados lá. Vai ser bem legal pra todo mundo poder analisar junto. Bom, pessoal. Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus. Eu aguardo vocês com todo carinho do mundo, como sempre, no nosso próximo vídeo.